Oi, 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 meus amores! Oi, Cris, tudo bem por aí? Tudo certinho? Eu espero demais que sim! Bem-vindos mais uma vez ao canal Receitas da Cris. Aqui nesse canal vocês vão encontrar receitas muito bem explicadinhas pra você fazer e dar certo. E chegou o dia de fazer Branca Maluca aqui nesse canal. Todo mundo já conhece Nega Maluca, que é aquele bolo de chocolate muito fácil de fazer. Então lançaram aí um achocolatado branco, chegou o momento da gente fazer essa Branca Maluca. Vamos começar? Antes de começar a preparar qualquer bolo, vocês vão lá, ligam o forno e deixam ele pré-aquecendo por uns 15 minutos em 180 graus. Esse aqui nós vamos fazer igual, mais ou menos igual o bolo de chocolate fácil e rápido da Cris, que é o mais famoso do mundo inteiro, que eu vou deixar o link aqui pra quem ainda não conhece, tá? Nós vamos aquecer aqui, olha, uma xícara de óleo. Nesse aqui eu vou fazer com leite, com uma xícara de leite. Leva lá no fogo e vai esquentando, deixa ele esquentar bem, quase ferver e vai dando umas mexidas nele, tá? Leite e óleo bem quentes, meus amores, vão mexendo, tá? Pro óleo com o leite se misturar, pra não correr o risco na hora de ferver ali, espirrar um pouquinho em você, tá bom? Mexe lá. Então, aqui numa bacia, eu não testei esse bolo no liquidificador nem na batedeira, vou bater na mão, acho super prático, mas quem quiser fazer na batedeira, no liquidificador, tentem aí, tá bom? Aqui na bacia, vamos colocar dois ovos, com uma xícara de açúcar, com uma colher de pau ou um fuê, você mexe bem, mistura bem aqui. Agora, já vamos colocar aqui uma xícara de achocolatado em pó branco, vou mostrar pra vocês. Eles lançaram aqui, olha, esse galá aqui de latinha, edição limitada, tá, tá, tá. Aí, acho que o pessoal gostou muito, eles lançaram de pacote, não tá escrito edição limitada, acredito que agora vai sair aí pra nós esse achocolatado sempre, tá? Ai, Cris, não tem, mas eu quero fazer. Faz com leitininho, o sabor vai ficar bem parecido, tá bom? E agora, vamos colocar aqui duas xícaras de farinha de trigo, a minha é sem fermento, se a sua já tiver fermento, não coloque mais. E é só colocar aqui o nosso leite com óleo bem quente, e misturar bem. Rapidinho, já fica essa massinha bem lisinha, o leite com óleo quente já dá uma pré-cozida na massa, como eu disse lá no bolo de chocolate, em breve eu vou regravar pra vocês, tá? E quem quiser colocar água no lugar do leite, pode, tá bom? Meus amores, agora aqui, olha, vamos colocar uma colher de fermento químico, fermento para bolos, mistura bem, e pronto. No instantinho já vai crescendo essa massa aqui, então procure deixar pronta já untada a sua forma. Vou pegar a minha que já tá untada. A minha forma é média, eu sempre deixo as medidas das formas na descrição da receita, e também os ingredientes, tudo aqui na descrição, tá? Meus amores, passei bastante margarina, salpiquei farinha de trigo, e se você usar uma forma maior que essa, seu bolo vai ficar muito fininho, e vai dar a impressão que não cresceu. Então, usem aproximadamente esse tamanho. Vamos colocar essa massa? Que massa linda, né, gente? Bem amarelinha. Meus amores, então espalhei bem aqui meu bolo, e agora nós vamos levar pra assar. Vamos lá? Enquanto o nosso bolo tá lá assando, nós vamos preparar aqui um brigadeiro branco. Meus amores, vamos colocar aqui na panela, uma caixinha ou latinha de leite condensado, uma colher de margarina, pode ser manteiga, tá? Três colheres de achocolatado branco, olha que chique. Liga o fogo, e fica mexendo até começar a desgrudar do fundo da panela. Como é uma cobertura, você não precisa cozinhar muito tempo não, tá? E se você não quiser acrescentar o creme de leite, você deixa ele mais ralinho. Começou a borbulhar aqui essa calda, você já desliga, já pode colocar por cima do seu bolo. Eu deixei apurar mais um pouquinho, olha só que grossinho, e vou colocar o creme de leite, porque ele corta um pouco doce, e vai deixar a nossa cobertura ainda mais cremosa. Então você tem a opção de não colocar, e de colocar. Vai ficar a gosto de vocês. Desliga o fogo, e coloca uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Prontinho, temos uma cobertura perfeita para o nosso bolo, e vamos lá dar uma olhada se ele já assou. Nosso bolo já assou. O meu aqui ficou só 25 minutinhos no forno. Gente, tomem muito cuidado. Bolo de leite ninho, bolo de chocolate branco, eles douram bem rapidinho, então fiquem de olho. Depois de 20 minutos, dá uma olhada, aperta aqui em cima, se tiver molinho, deixa mais um pouco e vai olhando, tá? Então, eu vou cortar aqui já o meu bolo, para penetrar bem essa calda, quem quiser pode furar. E agora é só colocar essa cobertura aqui por cima. Acompanhem comigo. Ai, meu coração. Gente, que coisa linda, deliciosa, tá com cheiro maravilhoso aqui, todo mundo com vontade. Eu encontrei esse confeito, esse granulado branco, nosso amor muito chique, né? Granulado branco, mas se você não encontrar, você não coloca nada, ou coloca aí o que você quiser por cima do seu bolo, tá? Vamos lá? E ficou pronto a nossa branca maluca. Meus amores, se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá gostando do nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada, tá? E agora, vamos pegar um pedaço desse bolo que foi muito rápido, muito fácil de fazer, né? que delícia, meus amores. olhem só essa cobertura que cremosa, que amarelinho esse bolo, que fofinho, olha só, igualzinho o bolo de chocolate, muito parecido, olha. A massa ficou mais firminha porque eu coloquei leite, tá? E agora é só experimentar. Imagina você fazer um preto e um branco, colocar na mesa os dois? E pergunta aí pro pessoal, e comenta aqui pra mim, qual vai ser o seu preferido depois que você fizer esse? O branca maluca ou o nega maluca? Não esqueçam de conferir o nosso bolo que tem mais de 50 milhões de visualizações, já deixei lá no começo, dá pra deixar de novo, né amor? Não, não. Não, já deixei lá no começo, bolo de chocolate fácil e rápido da Cris, que é maravilhoso, muito fácil de fazer, tão fácil quanto esse, maravilhoso também. Meus amores, quero convidar vocês a me seguir nas redes sociais, arroba receitas da Cris, meu Instagram, Cristina Mesquita, meu Facebook, temos uma página de receitas que é receitas da Cris, e estou esperando todo mundo por lá. E eu preciso, né, experimentar logo isso aqui. Olha. Tem que me controlar pra não dar a gemidinha do vídeo do bolo de chocolate, né? Um escândalo, meu Deus. Tchau. 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 Tchau.